Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom meninas, a brigadeirinha já está cozinhando, né? O primeiro recheio de brigadeiro que eu tô fazendo aqui. Então pra vocês verem, gente, a panela era maravilhosa e tá super funcionando, gente, perfeita, perfeita mesmo. É engraçado, é muito estranho isso, porque a panela tá mexendo pra mim, praticamente, e eu tô aqui, numa boa. Ô glória! A gente tem que glorificar a Deus de pé. Tô aqui, gente, tô estranhando, sério, tô estranhando essa situação, eu não tô fazendo nada. Não, não é nada não, porque tem a louça ali pra lavar, ó, fica vendo aí. Fazer o quê? Enquanto a panela mexedora tá mexendo ali, eu vou lavar a louça. Que é bonita tá aqui trabalhando. Então eu vou lavar essa louça aqui agora, gente. Ai meu Deus do céu, uma... Bom, minha gente, hoje já tenho um pedido agendado pelo iFood, que são quatro brigadeiros, que são dois confetes, um ferreiro e um ninho com Nutella. Vou mostrar pra vocês como eu preparo com maior tranquilidade do mundo, porque esse pedido é agendado pelo iFood. Então eu vou poder gravar com maior tranquilidade, tudo bonitinho pra vocês e vou deixar na geladeira, claro, né? Pra quando der o horário certinho, que dá meio dia. Vai tocar aqui no meu celular e já a caixinha já vai estar pronta pra mim poder só montar e mandar, né? Pra chegar até meio dia e meia. Parece que vai tocar meio dia. Pro entregador vir aqui até meio dia e meia pra entregar para o cliente. Então se você é novo por aqui, você já sabe o que você tem que fazer, que é se inscrever aqui no meu canal e deixar o seu comentário e também ativar os sininhos em todos. Pra você não perder nenhum tipo de vídeo que vai estar acontecendo por aqui nesse... Nesse canal, né gente? Canal de uma mulher empreendedora aí. Olha só o cabelo da pessoa. Eu lavei ontem o meu cabelo, tá assim, todo despichando. Aqui já tem praticamente, ó, o confete. Aqui também já tem aqui os quatro brigadeiros. Vou tirar dali o... Esse daqui, ó, que é... O xerém. O xerém de amendoim. Vou deixar tudo certinho. Tá bom? E também o... O leite... Leite em pó, né? Que eu enrolo com leite em pó. Ele tá aqui nesse pote aqui. Aí eu vou... Preparar agora. Vou deixar vocês em algum lugarzinho aqui pra me mostrar... Bem com tranquilidade. Porque como é agendado pelo iFood, então dá pra me gravar com tranquilidade. Vou preparar a mesa aqui pra me poder gravar pra vocês. Tá bom, gente? Gente, aqui eu tenho o amendoim torrado. É muito gostoso, amendoim torrado. Aqui eu tenho quatro brigadeiros. Três chocolate e um de ninho. E aqui nesse potinho aqui, que são os mais coloridos, são os coloretes. Que é confete colorido. Que eu comprei o mais baratinho e é bem gostoso. Eu deixo nessa embalagem porque eu acho mais bonita. E aqui tem o leite em pó nessa embalagem. E vou mostrar pra vocês como eu faço tudinho. Let's go! Então, gente. Aí eu tenho essa caixinha aqui, que cabe quatro brigadeiros. Já deixei ela montadinha, porque eu faço sempre isso. Eu deixo sempre uma quantidade boa de caixinhas montadas. E conforme eu vou fazendo, eu já vou encaixando aqui as bolinhas de brigadeiro. Já vou deixando prontinhas, tá? Isso daqui já demanda demais. E depois, porque eu já engenizei minhas mãos e tudo bonitinho, aí eu vou fazer o quê? Vou passar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo essa quantidade? Bem pouca mesmo. De manteiga. Bom, você vai passar conforme você achar que tem necessidade. E aí eu vou passar mais um pouquinho. E vou começar, gente, a bolear agora os docinhos, né, gente? Eu tô gravando aqui com a maior felicidade do mundo, porque é muito raro você ter agendamento lá no iFood. Aí eu vou começar pelo dininho. Vou bolear, bolear, porque ela tá super fresquinha. E vou colocar no leite em pó. Presta atenção. E depois disso, o que eu vou fazer? Olha só que interessante. Passei mais um pouquinho de manteiga. E não sujou nada. Agora sim, eu vou trabalhar com os de chocolate. Esse aqui de chocolate, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou... Fazer o quê? Eu vou massagear bem, ó. Tá vendo? Pra ativar a gordura do brigadeiro. Quando eu ativei bem a gordura, aí eu vou jogar em um desses confetes. Que eu acho que vai, né, ajudar bastante no meu trabalho. Começo com um confete, porque são dois. Aí eu ativo a primeira gordura do brigadeiro. Ativo bem ativadinho. Depois eu faço o quê? Boleio direitinho na minha mão. Até ela ficar redondinha. E jogo num confete. Assim como vocês estão vendo. E em seguida, eu pego o outro brigadeiro de chocolate. Ativo a gordura. Olha que linda essa massa. Olha que perfeito. Ativei a gordura. Agora eu vou bolear bem boleadinho. E vou jogar no confeito de amendoim torrado. Agora eu vou lavar minhas mãos. Eu vou jogar no confete. E vou jogar no confete. E vou jogar no confete. E aí 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 Bom gente Aqui vocês estão vendo que eu Dei essa marcação em cima do brigadeiro Justamente pra ficar mais perfeito ainda Com o polegar eu faço isso Tá vendo? Dá uma afundadinha Tá? Esse aqui é um truque pra você que não sabia Tá bom gente? Gostou dessa dica? Deixa aí nos comentários E aí E aí E aí E aí E aí E aí gente eu já estou aqui ó embalando pedidinho porque já deu meu dia e tocou aqui né que o motoboy já está para chegar aí aqui eu já vou montar aqui ó o pedido para vocês né para ser a norma né da gente tá gravando aí para vocês como mandos pedido e tudo mais como a gente preparamos aqui eu vou enviar esse super brigadeiro gigante olha que coisa linda tá maravilhosa né gente vou colocar no saco craft é muito grande esse saco craft eu sei né mas é o que eu tenho e eu trabalho com o que eu tenho vou mandar essa pipoca também que é uma pipoca bem gostosa crocante amanteigada dela salgada tá e coloco no cantinho aqui e já vou preparando assim com o maior cuidado do mundo porque o motoboy vem né e como eu sei que não tem aquela pressa toda de montar né rapidamente apesar que se fosse rápido também eu montaria da mesma forma e aqui eu vou visualizando direitinho se eu tenho o tanto de papel que eu tenho que recortar né porque essa embalagem é muito grande e é isso gente um a e e a e e a a a a a a a